Esta turma esbanja disposição na aula de funcional. O circuito dura em média 45 minutos. São vários exercícios feitos em revezamento. Suzane participa da atividade há um mês. Gosta sempre de aprender algo novo. Não é um exercício de rotina. Cada dia é uma aula diferente. É muito bom. Há cinco anos, Maria Gasparina frequenta o Parque do Sabiá. Um exemplo de dedicação. Faz atividades pela manhã e à noite. Conseguiu emagrecer 42 quilos. Eu levanto às 5h30, 7h eu estou aqui no parque. Faço a corrida, faço aqui, faço zumba também. E corro o parque em 25 minutos, 5 quilômetros. Hoje, em várias partes do Brasil, acontece o Dia D, Dia do Desafio Esportivo. Uma ação que incentiva a prática de atividade física em parques, academias e vários locais. E tem uma competição amigável entre as cidades. Ao final do desafio, será possível descobrir a população que mais se exercitou. O Berlândia concorre com o Jundiaí. O Dia D é o dia mundial da atividade física. Que são todas as pessoas ao mesmo tempo fazendo atividade. Só aqui no parque, correndo, pedalando, corda, bola. As academias também, todas nas ruas. Então, essa atividade vai somar qual cidade que faz mais exercita. Segundo pesquisas, o sedentarismo está ligado à obesidade. Considerada um dos fatores de risco mais prevalentes na população brasileira. Cerca de 70%. Deixar o sedentarismo de lado pode trazer vários benefícios à saúde. Os principais benefícios são muitos. Aqui no caso do nosso exercício, a gente trabalha muito a respiração, coordenação, equilíbrio e fortalecimento. E, além do mais, a gente trabalha na areia, que já tem essa vantagem ao ar livre. E são muitos outros que vêm para a gente. Praticar atividade física ajuda a melhorar a saúde, ter mais disposição e humor. Para ter bons resultados, é preciso cuidar também da alimentação. Esta nutricionista explica que o ideal é comer de 3 em 3 horas e escolher os alimentos corretos. Fazer a alimentação balanceada, comer de 3 em 3 horas, evitar fritura, evitar refrigerante, fast food. Aqueles alimentos muito calóricos, sem nenhum nutriente, é importante evitar mesmo, para a gente ter um resultado esperado. Uma boa hidratação também é fundamental. O ideal é beber pelo menos 2 litros de água por dia. Muito importante a gente hidratar, durante a atividade física também, depois, durante todo o dia. Então é essencial a hidratação. Viviane gosta muito de se exercitar. A professora tem hérnia de disco. Há um ano, pratica neopilates e conta que não sente mais dores na coluna. Um dos motivos de eu ter escolhido o neo foi justamente isso, que é a atividade física, né? E isso melhorou demais a questão das dores, a questão de disposição. O neopilates é uma combinação de pilates com funcional e circo. Uma modalidade lúdica que ajuda a emagrecer e tonificar o corpo. A atividade física é saúde. Então, quando você pratica, você tem um melhor bem-estar com o seu corpo, né? Tanto no dia a dia, quando vai abaixar para pegar alguma coisa, né? Tem mais qualidade de vida mesmo no dia a dia. Seja ao ar livre ou em academia, o importante é deixar o sedentarismo de lado. Qualquer atividade física que você for fazer, ela vai ter um queimo calórico, né? Vai queimar caloria. Então, isso ajuda, assim, no sedentarismo, claro que aliado a outras vertentes. Mas é um grande auxílio e é saúde mesmo. Então, assim, hoje em dia está crescendo muito a procura por atividade física, né? O que é um resultado bom, assim. Então, assim, hoje em dia está crescendo muito. Então, assim, hoje em dia está crescendo muito.